Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos necessários para se consultar as manifestações de clientes, bem como registrar as devidas providências que deverão ser encaminhadas aos respectivos responsáveis, uma vez que estes são notificados pelo sistema de acordo com as situações registradas na manifestação. Os processos que aqui serão explicados são os realizados pela rotina 1905, consultar manter manifestação. Antes de iniciar os processos, verifique se as permissões de acesso na rotina 530, permitir acesso à rotina, foram habilitadas de acordo com a sua necessidade. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1905, consultar manter manifestação. Informe os filtros de pesquisa da caixa dados para consulta de acordo com a sua necessidade e clique o botão pesquisar. Vale lembrar que toda manifestação na cor azul, ela está dentro do prazo de resolução definida no cadastro do assunto de manifestações associadas aos seus respectivos responsáveis. Selecione a manifestação desejada e clique o botão manifestação. Será exibida a tela confirmação. Deseja registrar a manifestação como recebida? Caso você clique em não, será realizada apenas consulta da manifestação selecionada. Caso clique em sim, o status da manifestação será alterado conforme a demonstração a seguir. Na aba Situação da manifestação, é possível verificar o status da manifestação. Neste caso, ela está com o status recebida. Na aba Manifestação, é possível verificar as informações que foram abertas na manifestação cadastrada na rotina 1902. Registrar a manifestação, como o número da manifestação, áreas responsáveis, assunto, prazo e pessoas responsáveis pelo tratamento da manifestação. Caso você clique o botão providenciar, solucionar, será exibida nova janela para que se possa informar as providências tomadas e a solução da manifestação. Estas devem ser preenchidas com o desfecho das diretrizes que foram tomadas. Caso você clique o botão retransmitir, também será exibida nova janela para redirecionar a manifestação para outra área. Vale lembrar que, para que se possa retransmitir um assunto, deverá ser solucionado outro assunto que não seja o mesmo da manifestação de origem. Uma retransmissão só é realizada quando os responsáveis pelo assunto de origem não puderem solucionar ou dependem de outro setor ou outra área para solucionar aquela manifestação do cliente. Após selecionado o novo assunto da manifestação, você deverá clicar o botão retransmitir. Por último, caso você clique o botão enviar manifestação, será exibida a tela envio de manifestação, selecione o assunto e clique o botão enviar. Manifestação enviada com sucesso, ok. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais Registrar manifestação, Gerenciar assunto de manifestação e emitir manifestação no internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto